Bom pessoal, então estamos aqui de novo na concessionária tentando simular o problema do porta-malas aqui do seller Chega aqui, ele funciona normalmente Ele dá problema na viagem, aí a hora que a gente chega aqui pra consertar O negócio passa a funcionar e não dá o problema Aí a pessoa da concessionária não quer pegar o carro, né? Porque fala que o problema não acontece, né? E aí, tá até certo, né? A gente fez um agendamento pra uma equipe técnica dar uma olhada aí nesse porta-malas Mas uma coisa que a gente quer mostrar é o seguinte A diferença do seller hatch, que é o que a gente tá testando, pro sedã Porque enquanto a gente tava esperando pra ver se dava problema lá no nosso porta-malas Aí a gente resolveu dar uma olhada nesse seller sedan Aí a diferença dele é de mil reais só, pro seller hatch E hoje eu acho que essa versão sedã é mais interessante Pelo porta-malas, ele tem um porta-malas que é bem superior ao hatch, né? Pra gente ter uma ideia Enquanto o hatch tem 380 litros e já é um porta-malas muito bom Esse sedã aí tem 450 litros de porta-malas E o aspecto interessante que vocês vão ver Ele já tem um ótimo espaço traseiro Porque o entre-eixos não muda em relação ao hatch, né? Então ele já tem um excelente espaço interno traseiro Mas é que esse carro aí é um sedã com características de hatch Porque a tampa traseira, ela abre integralmente Ela abre como se fosse um carro hatch E aí o que que acontece? Você tem uma grande amplitude de carga, tá vendo? A tampa abre inteira E aí você tem um porta-malas fantástico de 450 litros Então, assim, por questão de mil reais Hoje, hoje eu acho que se a gente fosse fazer a compra Eu daria preferência pra versão sedã Olha aí, vocês estão vendo o porta-malas O porta-malas do sedã é fantástico Então pra quem realmente precisa de porta-malas O sedã é a melhor opção Então esse carro aí tá preço de 37.990 reais E enquanto o hatch na versão básica é 36.990 reais Ele já vem nessa versão básica Já vem com tudo Ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de som Motor 1.5, vidro elétrico nas quatro portas As travas elétricas Então é isso Isso aí é um Sherry Seller Básico Sedã Vocês veem como que é É bem mais interessante o sedã que o hatch É isso aí É isso aí Obrigado.